Salve, salve! Vou mostrar nesse vídeo como transformar fotos em desenho gratuitamente usando inteligência artificial, em dois sites diferentes. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. O primeiro site que eu quero indicar é esse chamado, Drawever. Eu acessei esses sites através do computador, mas também é possível acessar através do celular. Clique aqui em, Converter foto em anime, para ir para a próxima página. Clique aqui para escolher a sua foto que será transformada em desenho. Clique aqui para gerar a imagem. Aguarde o site processar o seu pedido. Clique aqui para salvar a imagem. O próximo site que vou indicar, é esse site chamado, SeaArt. Acesse essa aba chamada, SwiftEye. Clique aqui em, Filtro de Inteligência Artificial. Clique aqui para escolher a sua foto. Aqui eu escolhi esse estilo chamado, o W. Aguarde o site gerar as imagens. Agora é só salvar a imagem que você gostou. Muito obrigado por assistir o vídeo. Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo. Pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau. Tchau.